Tempo de Sol, por Padre António Marcelino O Dia das Nações Unidas celebra-se todos os anos a 24 de Outubro. A ONU foi criada no fim da Segunda Guerra Mundial para assegurar a resolução de conflitos e a cooperação internacional. Seria tão bom que a ONU fosse mais do que uma bela sigla, que fosse um verdadeiro espaço, diria mesmo um templo sagrado, onde se procuram caminhos de comunhão e de paz para toda a humanidade. Infelizmente, as tensões e as guerras espalham-se por todo o lado. Por ser dia 24, a família salesiana recorda também Nossa Senhora Auxiliadora, que ela nos abençoe e nos conceda o dom da paz. Legenda Adriana Zanotto